Edival Marques, que é conhecido por Netinho no Taekwondo, já é bicampeão brasileiro e campeão sul-americano. Mas o garoto quer ir mais além. Ele está se preparando agora para as Olimpíadas da Juventude e Campeonato Mundial que vão ser realizados na China. Tenho acompanhado ele desde o início, quando ele começou no Taekwondo. E valorizo muito esses títulos, porque vejo as dificuldades que ele passa nos treinamentos, abrindo mão de muitas coisas. Estou treinando cinco vezes na semana, inclusive às vezes no sábado eu treino. Antes do Mundial, ele vai para o maior centro de treinamento de Taekwondo do mundo, na Coreia do Sul. O paraibano vai junto com a seleção brasileira. Depois do treinamento, ele participa do Pré-Olímpico da Juventude de 21 a 23 de março. E de 24 a 26, Netinho vai enfrentar o Mundial de Taekwondo também na China. Eu entro só como uma parte de pai mesmo, que para o esporte amador é o patrocínio conhecido. O pai de Netinho, que sempre acompanha o atleta no Brasil, desta vez vai ficar longe dele durante as competições no exterior. Sempre que tem uma oportunidade no Brasil, eu sempre estou viajando com ele. Nessa o senhor não vai não? Não, nessa eu não vou não. Mas eu acho muito importante, vou até acrescentar, essa questão da família. Eu acho que o atleta, a gente cita ele como um esporte individual e ele não individual. É muito importante que exista a família, o treinador e o atleta. Isso fortalece muito. Estou muito confiante. Quando eu falei que ia ser uma experiência para mim no Sul-Americano, fui campeão. Então, dessa vez eu vou por experiência e quero trazer uma medalha de ouro também e me classificar para essa Olimpíada da Juventude.